IFP 2017. Indique a afirmativa incorreta, segundo a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Alternativa A. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse mesmo formato. Alternativa B. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Alternativa C. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Alternativa D. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Alternativa E. No caso de interferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Alternativa E. No caso de interferência de acesso ou a ciência ou a ciência ou a ciência ou a ciência ou a ciência. Transcrição e Legendas Pedro Negri